Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente do Escórregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. Boa tarde, André. Parabéns pelo seu trabalho. Gostaria que você me respondesse. Estou separada há três anos e meio e continuo encontrando com meu ex-marido. Mas ele não volta para casa. O que devo fazer? Mas, bem, querida, lógico que ele não vai voltar para casa. Mas por que ele voltaria para casa? Você se tornou ficante do seu marido. Então, ele está no mundo maravilhoso, onde ele tem os benefícios. Só, é, só os benefícios. Os benefícios, que é o sexo, por exemplo, sem as chateações, vamos colocar entre aspas, sem as chateações, uma relação assumida, estável, pressupõe. Então, ele fica com você. Ele, sendo seu ficante, você não pode cobrá-lo. E ele pode sassaricar onde ele quiser. E quando ele estiver sassaricando, vão perguntar para ele, mas você é separado? Sim, eu me separei. Então, meu anjo, você acha que esse homem realmente vai voltar para casa? Não vai, anjo. Olha só, estou separada há três anos e meio. Então, assim, olha, gente, a gente tem que observar a discrepância. A discrepância entre um e outro. Nossa, mas qual que discrepância, né? Gente, aqui a gente encontra uma pessoa que está há três anos e meio iludida. E o outro, está iludido? Não. O outro está lindo, belo, maravilhoso, soltando rojão. E numa posição confortável, ele fica com quem ele quiser. E sabe que a ex-esposa não vai ficar com ninguém. Ele sabe disso. Ele sabe que ela gosta dele. Ele sabe que ela está iludida. Ele sabe que ela fica... E ele, ele tem o benefício do sexo, como eu disse. E, além de ter do sexo ser algo prazeroso para ele, ele mantém você na coleira. Então, o sexo, ele une o útil ao agradável. Ou seja, o sexo é agradável e ainda tem a utilidade de te manter na coleirinha e você não sair com ninguém. Porque ele, né? O machão, não suportaria ver a mulher dele com o outro. Mas ele não tem problema. Ele tocando a vida dele, tocando o barco dele, tá ótimo. Às vezes, a gente tem que se questionar, sabe? Colocar um pouco a cabeça, assim, pra funcionar. E pensar, esta situação a qual eu estou me sujeitando, ela está sendo vantajosa e benéfica a quem? E para mim? Ah, não, André. Pra mim também. Tá sendo super vantajosa. Porque, assim, eu gostava do sexo com ele. Mentira. Não é isso. Por isso que a gente tem que se autoanalisar sem medo. Não tem que ficar criando coisinhas, desculpinhas, pra querer, às vezes, sabe, legitimar a nossa ação. Não, pra mim não tá vantajoso, não tá confortável. Por quê? Ai, olha, ele não volta pra casa. O que eu devo fazer? Ou seja, eu, é o tipo de pessoa que vive frustrada, vive ansiosa. Então, é esse tipo de emoção que eu quero colocar na minha vida, que eu quero produzir. Porque sou eu que tô produzindo. Cada vez, ó, há três anos e meio que você fica nessa expectativa. Três anos e meio, gente. Já pensou você ficar três anos e meio na expectativa, por exemplo, de ser chamado num concurso? Agora, é assim, ó. Eu tô dando o exemplo do chamado no concurso, mas tem gente que vai desencanar. Prestou o concurso, passou, mas passou lá em duzentos e pouco, e aí desencanou. Nem lembra mais. Eu tenho uma prima que ela nem lembrava mais que ela tinha feito o concurso quando ela foi chamada. Já tava, já, sei lá, tinha passado não sei quanto tempo, porque tem um tempo regulamentado, né, que depois desse tempo não vão chamar mais. Mas, tipo, tava pra vencer esse prazo. Eu acho que são dois anos, depois prorroga por mais dois. Então, tava pra vencer esse prazo quando chamaram ela. Então, ela tava ansiosa. Não, ela nem lembrava. Agora, pega esse exemplo que eu dei do concurso, que é uma coisa que as pessoas, então, desejam, anseiam, elas querem isso. Pega esse exemplo e imagine que toda semana, é como se toda semana eu estivesse fazendo uma mini prova. Eu fiz a prova pro concurso. Aí, toda semana eu tô fazendo uma mini prova e aí reacende toda aquela expectativa de que eu vou passar. Tudo. Cada vez que você fica com ele, por isso que eu quis dar o exemplo da mini prova. Cada vez que você fica com ele, você tá gerando toda essa expectativa. Igual a pessoa que fica na expectativa, se vai passar no concurso, se não vai passar no concurso, se vão chamar, se não vão chamar. Ai, meu Deus, ela nem come direito, ela não dorme direito. Ela fica, sabe, ela fica travada nisso. Ela consegue pensar em outra coisa, pensar num, emprestar um outro concurso, ela fica focada nisso. Então, você, meu anjo, você cria as próprias correntes que te aprisionam. E isso faz mal pra quem? Pra você. Como eu disse, a única pessoa em desvantagem nessa história toda é você. Ele tá lá, velho. Lindo, belo, uniu o útil ao agradável. É realmente isso que você quer pra sua vida? Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.